O coração do homem tem que ter firmeza O coração do homem tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Pois se não aprender todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Pois se não aprender todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Eternidade 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 Cadê as palmas de Jesus? Eita Deus bom! Deus bom, Deus abençoado! Francisco Cláudio Presente! Eu mesmo, seu Chico Porque eu pego as duas quentilhas Aí eu estou com minha irmã então Ela não tem condições de ligar até aqui Tranquilo, tranquilo, você leva Você leva na hora Boa tarde, boa tarde para todos Vou falar na igreja hoje na hora do culto Hoje é lotado, vou pedir que tem uma para doar Viu? E a minha irmã, você já Dá certo Eu já saí da filha ali Tranquilo Eita Deus, bom? É, maravilha Como é que vai? Tudo bom? Pai de Deus Pai meu irmão, Deus abençoe E aí rapaz, você estava sumindo Você estava aonde? Você estava com a mulher Que novo? Agora a mulher Eita Jesus Hermes Hermes Hermes, tem duas a ilha aqui Tá Glória a Deus Tudo bom meu irmão? Firme Eita glória Eu tenho casa Eu tenho casa Aqui eu não tenho Quando eu for no carro Eu dou Não eles veem me dar trabalho Outra Tá É, me dê mais uma ilha aqui Eu sei como pegar Você sabe, né? Deus abençoe, viu? É os netos, é? É Eita glória Pintou o cabelo? Cadê meu violão? Você me promete, nunca vai dar Vai dar o violão? Como é que tá? Qual é o seu nome? Rian, Rian É o nome do filho da Rafaela Eu sou cantor do mundo 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 Traga meu violão Dá, vamos arranjar um violão pra você Eu vou arrumar de roda Vai sair, vai sair o violão Eu digo que você é rei Vai sair Vai, eu vou estourar, viu? Chico Deus abençoe o senhor, viu? Tá, Deus abençoe É, vai fazer sucesso Cadê o homem? Vou botar você de frente pra ele agora Peraí Tá certo Tá certo Falei com ele aí Pronto Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você não pode Não, ele compra a passagem e você vai Eu quero ir Agora presta atenção Você hoje veio sobre Não pode viajar bêbado Não, não tá bêbado Deixa eu te falar Ele foi levar um homem a ver na rodoviária Deixa eu te falar, amigo E o motorista do ônibus não aceitou quando foi Você tem que ficar sóbrio Tá bom Pronto E esteja aí amanhã Porque a gente vem e você não tá Toda vida eu venho Não, olha Marca com ele Marca com ele um lugar pra você encontrar com ele Amanhã à tarde Amanhã à tarde Três horas Ele acha você aonde Três horas Quem compra a passagem você vai Ele já deu dinheiro pra você comer na estrada Três horas Combine com ele aí Combine com ele aí Bora Não tem ninguém Dê mais um a ele aqui Pra dar Já tem Certo Vamos aqui Pra já Isso aqui é do Juizardo ou lá do Monte? Não, lá Bora, vamos embora Vamos embora, pastora Ângela Glória a Deus Vamos embora Pastor Chico Oi O senhor falou que ia me dar meu tênis, né? É, mas vamos arranjar um tênis, é? É Negói, nega Vai só não lembrar não Nega arrumar um tênis pra ele Quarenta e dois, é? É robô que o senhor pode arrumar Só lembra? Ela arruma pra você Só que é dia do cu Você tava todo de branco Foi, arruma Foi, arruma Acho que o número dele é quarenta e dois É mais? É menos É mesmo Pé dele é pequeno É mesmo É um quarenta Cê calça que número? Quarenta Quarenta Cê calça que número? Porque eu falei quarenta e dois A mulher disse, o pé dele é pequeno É quarenta Ó Eu tomei a deitado Dia vinte e nove eu vou tirar o líquido da medula, viu? É? Dia vinte e nove, lá de Natal Tá certo Tô vendo amor Tô vendo Ele tem leucemia aí Amor, você tá vendo que o amor já diminuiu? É É É Glória a Deus Ele tem Bota aqui pra trás Bota aqui, Anjo Bota aqui, encaixa aqui É Morador de rua Sofrendo de leucemia Imagina aí Uma doença grave como a leucemia O camarada sofre de leucemia morando na rua Meu Deus É o sofrimento de Jesus Hoje essa criancinha não tá aqui É o movimento Eu acho sempre que a gente vê Não, mas não é sempre não, é vinte pra uma Nós estamos num horário normal É É É por causa do movimento Pessoal Pessoal que tá nos acompanhando na live Quando chega perto dessa festa de junho Então pessoal É uma festa muito voltada pra Pra os religiosos, né Católicos e tal Eles dão muita esmola a eles Aí eles se drogam bastante Porque muita gente dá dinheiro E olha É uma prática normal Que a pessoa Às vezes dá um trocado Pra se ver livre deles E nesse se ver livre Estão Dando a eles condições de usar mais droga ainda Porque o viciado Especialmente em crack Se ele tiver vinte pedras por dia Ele fuma as vinte pedras Se ele tiver quarenta é as quarenta Se ele tiver dinheiro pra comprar Enquanto ele tiver dinheiro ele compra A impulsão, o desejo, sabe? A fissura de usar droga é muito forte Então eles vão usar tremendamente Tremendamente Feche aí Feche Feche Que é isso, Teórdia? Você já tá Já tá com a quentinha aí? Tá, olha Tomou banho Tomou banho, hein? Sim, compreta pra mim aquele negócio que eu disse Tomou banho? Aonde? Aí na praça Tomou banho aonde? Aí Aí aonde? Aí, ó Aí atrás Não tem uma barragem Não, não tem um negócio como é Vai lá, vai lá Hein, Teórdia? Neguinho oficial O senhor ficou de arrumar umas fraldas dos cadáveres pra mim, lembra? Foi Já tá bonzinho, graças a Deus, né rapaz? É Graças a Deus Deus é bom demais Mas vamos caminhar Vamos Isso aí é quem levou a facada aí A gente arrumou fralda pra ele Avança aqui um pouquinho, Adriano Você mostra ele se comendo aqui, olha Se comendo aí, ó Isso é A cada dia que passa a gente sente mais felicidade Em Em trazer esse alimento, né? Porque a gente sabe que Sem esse alimento há muita fome Fala 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 ali com a mulher que eu dou sal pra ela, vá Muitas crianças também que... Uma das cenas mais fortes que eu já vi aqui foi os irmãos Viram comigo, né? A Jennifer Ela deixou a casa dela, o marido e os filhos pra vir morar na rua Aí quando era dia domingo, o esposo dela vinha com os dois bichinhos dela e deixava o casalzinho de filho e deixava com ela o dia todo na rua Os bichinhos ficavam aqui comidas quentinhas que a gente traz O marido trazia 9 horas da manhã e vinha pegar 5, 6 horas da tarde Aí hoje eles já estão grandes, estão adolescentes, né? Isso já tem muitos anos E Jennifer continua aí na rua, né? É desse jeito Olha, um ali com o pé calçado, outro descalço Pisando no chão, machucado, aquilo é porque o asfalto quente, o asfalto machuca, né? Agora ele calçou o pé ali É A pastora Anja trouxe, trouxe alguma coisa pra criança? A gente tá pegando, acho que tá pegando no domingo No domingo que vem, né? É No domingo que vem o Amonhação vai estar acompanhando e vai entregar as crianças que estão na rua Né? Uns brinquedinhos, umas bolachinhas, umas coisinhas pras criancinhas, né? A irmã Érica, pastor, tá aqui moderando pra gente A Chiquinha Saimos Deus abençoe a vida de vocês Querida Dulce Lene Pai do Senhor Irmãos que estão louvando a Deus Reconhecendo a bondade do Senhor e o favor de Deus Em sustentar os pequeninos A irmã Keila Sabinha Keila Sabinha, Deus abençoe O irmão Acho que é Jutai Jutai Jutai, né? Onde é essa cidade? Mossoró 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 é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte Conhecida como a capital do sal e do petróleo Mossoró 300 mil habitantes É aqui que fica a sede da Igreja Pão da Vida Essa obra aqui, Jutai, é uma obra da Igreja Pão da Vida, né? É uma obra da Igreja É uma obra da Igreja É uma obra da Igreja Pão da Vida Essa é uma obra que a Igreja faz desde que foi aberta há mais de oito anos E eu e a pastora Joça Neto já fazemos isso aqui, já fazemos isso há mais de dez anos, né? Olha quantos moradores de rua aí, ó E aí, Carlinho, vou conseguir sua cadeira, viu? Vou, agora ó, é porque a cadeira pra você tem que ser uma cadeira larga Vai vir, rapaz, é porque a cadeira sua é cara Cadê a perna? Cadê a perna aí? Ele tem elefantismo, a perna dele é grossona Aí tem que ser uma cadeira bem larga Essa cadeira comum não dá Cadeira comum não cabe nem a perna dele A perna dele é da grossura de quase oito pernas, dez pernas normal Ele tem elefantismo e a perna é cortada do joelho, na altura do joelho Olha as criancinhas, onde é que tá? Eu acho que a praça tá aqui hoje Tá ali, olha Tá ali, olha As perninhas bem fininhas As perninhas bem fininhas Vai, pega lá, pega Olha aquela mulher ali, mostra ali Adriano, olha Tá na calçada, olha a grossura das perninhas dela É não, cê sabe porque que o usuário de crack fica com as perninhas fininhas assim? Porque eles não bebem água Então como eles não bebem muita pouca água Olha como é que fica? Desidrata Desidrata, exatamente Desidrata, eles são desidratados É tanto que a pessoa que é usuário de crack Ele tem uma vida muito curta se não for tratado Se não abandonar, por quê? Por causa dos rins Os rins Os rins são afetados Os rins são afetados Que vem Para aqueles seus corpos Aí quando não beber água eles vão secando, vão secando, vão secando E aí cê sabe como é que é O corpo sem irrigação Vai ter problemas renais, vai ter problemas no fígado Tem uma série de doenças, né? E esse vai ser um grande desafio para nós Que quando eles estiverem internos Dá um jeito deles beberem muita água, tomar muito suco Hidratar o corpo, né? Porque A saúde é muito debilitada Muito debilitada, né? É Os rins é a usina do corpo, né? Quando ele bebe pouca água fica tudo afetado, atrapalha tudo, né? Hoje ele veio pra cá, né? Fica lá no início Hoje ele veio pra cá, né? Hoje ele veio pra cá, né? Ficou? 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 Dá pra arrumar a outra? Dá, dá Amor, vai lá amor Vai ali amor Ou você Vão, vão Vão, vai Eu vou dar a lilla Vão, vai lá Diga Ficou? 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 Ficou que não se o futuro Deus enviou Seu filho amado Esse rapaz aí, ele não usa droga, sabe? Ele não usa droga, não Lembra dele na Libertadora, Ângela? Eu acredito que sim É Ei, isso Não, é ele ali Olha lá, amor, quem vem lá Não, vai lá, amor Olha a disfarçadeira aí Vem cá, deixa eu botar a mão na sua cabeça Vem cá Vem cá, homem Vem cá Deixa eu fazer uma oração com vocês, senhor Pai Santo, Deus amado, cura teu filhinho Deus Tira essa dor de cabeça dele A origem dela Abençoa ele, meu pai Com a cura, em nome de Jesus Dá um marido a essa mulher, Deus Para tirá-la da... O marido de vergonha Você é marido de vergonha? Meu amor Vai ali, quando você botar o Du Vai pegar a sua comida Tá, certo Obrigada Essa criatura está 26 anos na rua 26 anos, tem família aqui, tem tudo Já é avó Está na rua Você prometeu? Não, não vem não Eu não prometi hoje não Botei a mão na cabeça dela Falei, Deus, dá um marido de ver... O marido para ela Ela disse, de vergonha, né, pastor? O marido que tem a vergonha Cadê o negócio que você prometeu? Não, não prometi nada hoje para você Só o comer Feio, ferrugem Ferrugem, ferrugem Espera aí, amor Só se ele vier Ferrugem Chega, bota na sua casa Bota Bora Bota Só se você for casar com a mulher Não, eu só gosto de baixo Que gosto de baixo? Para com isso, está arrependido Não de Jesus Formar uma mulher bem bonita para você Mas a mulher diz que eu sou feio A mulher é crente A mulher diz que eu sou feio Ela diz que você é feio? Sim Mas é mentira, você é bonito Ah, coisa boa É, você é bonitinha, rapaz Você é engraçadinho Você parece um bebê E coisa boa Coisa boa Deus abençoe, viu? Deixa eu ir embora Fique na paz Tá cheiroso Tá cheiroso? Bora Ele corre de cheirar o pai dele Perto de si Eita Deus E esse carro parado aí Ah, papai Vamos Acho que ele já encerrou, viu, amor Pronto Sobrou? Já tem Nova praça? Tem muitas Vamos entregar lá? Vamos Vamos Dá no balão ali no catedral É Chegou ali Aí o Marcelante está rindo O pastor do jeito do Perú Ele é de jeito, o Marcelante É Teve um dia que ele chegou O pastor disse Você está cheirando igual Bumbum de bebê Glória a Deus, né? Aí em cima da caminhonete Marco Antônio Carlos Henrique O Juninho Lembrando que hoje Dois cultos Na sede da Pão da Vida Um começando Às quatro e pouquinho Bota um pouquinho Porque geralmente Começa às quatro e meia E o outro começando Às sete Sete e pouquinho O intervalo de uma hora De um culto para o outro Nós convidamos você A vir para a nossa igreja Rua Felipe Camarão 1.200 Bairro de aeroporto Bairro de 12 anos Aliás Bairro de 12 anos Centro da cidade Chegue cedo Pegar seu lugarzinho Venha adorar conosco Venha glorificar O nome de Jesus Conosco Tem o culto infantil Para você trazer Suas crianças Para participar Do culto infantil Temos salinhas Nós estamos com Quatro salas O auditório É onde realiza-se O culto infantil Com som Com púlpito Para eles pregarem Para eles aprenderem A cantar Tudo E nós temos Olha Nós temos umas tias Mais de 20 mulheres No ministério Essa mulher aí Mais de 20 mulheres Cuidando das crianças Da pão da vida Você tem sua criança Traga sua criança A palavra de Deus diz Ensina a criança O caminho que deve andar E quando crescer Não se desviará dele Crie seus filhos No caminho do Senhor Hoje mais do que nunca Adriano É importante Você ter seus filhos No caminho de Deus Desde pequenininho Mostra aí Aprendendo a lei Olha a mãe aí Dê duas a ele Se não é que dê duas É Dê duas Pode pegar outra Pegue outra lá mãe Pegue outra Ei Dê outra a ele Tchau mãe Pode até que eu não Abri a pinca Tá chegando Agora tá me vendo Vai pra lá Fica mais eu lá Viu Tchau Tchau É Esse aqui Que é bem Esse que é bem agente Educado Desde pequeno Respeitador Desde pequenininho Na rua Ele tem uma consciência Interessante Ele tem uma consciência E eles vão dar mais água Pra eles Não precisa não Já peguei bastante É É Hoje o O grupo da igreja Que toma uma conta Do Do encontro com Deus Fez uma doação De água mineral Pra Pra casa do pai E Toda ajuda que vier É boa Porque A gente faz isso aqui Com dízimos e ofertas Com amor dos irmãos Das irmãs Né Hoje a gente não fez A cocadinha Porque Gasta Em torno de 300 reais Pra fazer as cocadas Hoje a gente não pode fazer Né Mas se você sentir no coração De uma hora Patrocinar Uma sobremesa Pra eles A gente recebe Com muito amor Olha o monte Que tá aí Ainda aí É Nós vamos orar agora Vamos orar Dizendo Pai No nome de Jesus Adriano pode ficar mostrando lá No nome de Jesus Deus Abençoa esta obra Deus Abençoa meu Deus Todos Que nos ajudam A realizar esta obra Abençoa todos Que estão aqui Conosco Abençoa o irmão Adriano Sua esposa Manu Seu filhinho Sua filhinha Que vai chegar Deus Abençoa os irmãos Que estão ali Distribuindo Meu pai As irmãs que ficaram Desde cedo na cozinha Preparando essas refeições Abençoa cada vida Meu pai Que tem contribuído Para que esta obra aconteça Multiplica na vida Deles e delas É o que nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Obrigado irmãos Até mais tarde Deus abençoe Viu Muito obrigado Fiquem na paz do Senhor Até mais tarde Dois cultos hoje Quatro da tarde Tchau É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Estamos ao vivo Eita glória Conectados com os altos céus Para da glória Para louvar Para adorar O santo nome Daquele que vive Reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto No seu ar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo 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 Lindão Bom dia A paz do Senhor Povo de Deus Povo que é lindo Amado e abençoado Está feliz com Jesus Eu faço igual Para o Gabriel E Jesus está feliz com você Glória Vamos juntos Aqui nesse encontro Que o Senhor Marcou com o seu povo Vamos anunciar As maravilhas de Deus Poção do céu Para as nossas vidas Alimento diário Para o nosso sustento Deus te abençoe em Cristo Aí na sua casa No seu trabalho Mulherada na faxina Fazer tudo com o pão Senhor Vamos se animando Deus abençoe as suas decisões Confie no Senhor Para tudo Ele está no controle E nós nos alegramos Aqui no culto no lar Com você Que é um canal de bênção Que não perde tempo Envia esse link Compartilhando E abençoando mais vidas Amém Queridos amados Vamos começar orando Falando com Deus Abraçando com carinho Com carinho aqui A Candice Freitas O amor do Chiquinho A chegada por aqui Semana que vem Ela vai participar Do encontro com Deus Deus é bom Não é Candice Você vai viver Um sobrenatural Muito grande Candice Você vai adorar Alô Denise e Dene Um abraço carinhoso A todos que estão conosco Agora é a hora Da gente orar E pedir a Deus A direção deste culto Igreja Ore comigo E com a pastora Ângela Santo Deus Eterno e poderoso Pai Ah Senhor Tu sabes o como Somos gratos Deus Não temos palavras Para agradecer A oportunidade Que o Senhor nos dá De falar do teu amor Da tua misericórdia Deus E quando a gente Imagina Que o Senhor Está nos usando Para falar Para o mundo Deus Pessoas em várias Cidades e estados Do Brasil Em vários Países do mundo Estão nos escutando Agora O Deus Obrigado Obrigado Pai Por nos usar Obrigado Por usar As nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Obrigado Deus Nós sabemos Nós temos a certeza Absoluta De que não somos Merecedores É a tua misericórdia Senhor É a tua bondade Que é eterna Senhor Deus Toma este culto No lar E leva ele Senhor Ao encontro De corações Que precisa Ouvir a tua voz Corações Que estão em busca Senhor De te ouvir Para serem Confortados Fortalecidos E nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Abençoe Poderosamente Os teus Filhinhos E filhinhas Que com seus Dismos E com suas Ofertas Sustenta esta Obra Pai Esta obra Que avança A cada dia Que ganha Almas Para o teu Reino A cada dia Que faz As obras Sociais Que faz Uma diferença Muito grande Na vida De tantas Pessoas Deus Abençoa Senhor Nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Abençoa Senhor Os que tem Votos E propósitos Abençoa Pai Os que estão Conosco Senhor Nós louvamos O teu nome E agradecemos Paisinho Querido Deus Amado Agradecemos Pai Pela tua Bondade Que é Infinita Pelo teu Amor Que é Sem Qual Obrigado Senhor Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem Realizado Através Da pão Da vida Através Das nossas Ovelhinhas Moderadoras Moderadores Pedimos A sua Benção Para todos Abençoa Senhor Nossos Pastores E pastoras Obreiros E obreiras Estende A tua Mão Santa Sobre Todos E derrama Das tuas Ricas Bençãos Abençoando Senhor Quem ora E quem pede A oportunidade Para ajudar Essa obra Porque todos Que conhecem A pão Da vida Sabe Que esta Obra Deus É uma Obra Que foi Gerada No teu Coração E que o Senhor Levantou Para fazer Uma grande Diferença Na terra Então Abençoa-nos Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Igreja Amém Cadê A igreja De Jesus A igreja Que nasceu Para vencer Eita Sábado Abençoado Alô Jacqueline Rodrigues Alô Melissa Souza Ana Maria Sampaio Franci Vasconcelo Oi Mãe de Deus Vamos da glória Pobo de Deus Seja bem-vinda A sânia Sueli Alô Camilhas Dois Líquias E tudo Bom Tamiris E Mãe Lúcia Mesquita Pobo de Rio das Outras Deus Abençoe Moderando Direto No Rio Grande do Sul Maria Paixão E André Moura O casal Paixão Do Brasil Eita Casal Apaixonado Alô Elias Camargo Deus Abençoe Alô Josapá Deus Abençoe Alô Aninha Dejane Moderando Direto Direto De Recife O amor Do Luciano A mamãe Da Milenia Fabiana Maria Direto De São Paulo Capital Diaconisa Deja Costa Direto Do Rio Grande do Sul Também está Ela A nossa Amada Querida Irmã Vânia Belasquem Alô Pastor Glavis Pastor Aleda Alô Pão Da Vida Canguçu Deus Abençoe Vocês Poderosamente Aqui Conosco Também O amor Da Jane Valcácio Carlos Henrique O Isaac Dantas Na sua farmácia Lá Lá No Suareta Aberta Hoje Isaac Manda um endereço Aqui Para Me falar Para o Povo Alô Iaramelo Neidiane Alô Fátima Abraço Carioso Para Mulher Da Pão Da Vida Em São Francisco Do Conde Na Bahia De Leusa Invenção Abraço Pastor Antônio César Pastora Carla Alô Sonho Inácio Moderando Direto De Piracinuga No Estado De São Paulo Isaac Diz Que Tá Aperto Sim Bota O endereço Aí Para Me Falar Que Isaac Érica Borges Está Moderando Direto Do Paraná Direto Dos Estados Unidos Da América Jaqueline Kubinis Que É de Santos Moderando Também Direto Da Bahia Vandala Oliveira Alô Pastora Maria Pimentel Deus Abençoe Seu Ministério Minha Amada Alô Joana Leite Como É que Você Tá Alô Jardécio Mendes Nadim Marie A Compartilha É tempo Estamos no Encontro Da Alegria Alô Jardécio Mendes Hoje A farmácia Do irmão Isaac Dandas É na Principal Do Bairro Sumaré Ao lado Do Condomínio Bela Residência Você Do Sumaré Você Do Alto De São São Eita Glória Alô Iara Mello Alô Ventura Maria Ventura Maria Rosa Ventura Alô Sueli Santana Céria Francisco José Marana Alves Moderando direto da Inglaterra Chiquinha Simons Jane Silva Fátima Ramos E Holanda Alô Quica Já ia perguntar Por você Quica Alô José Carneiro Débora Lima Eita Deodolana Lúcia Valdenói Portaleza Alô Irmão Francisco Irmã Lúcia Irmã Julieta Lúdia Abreu Vovó Lindinha Deus Abençoe Você Tá triste Porque eu não De um beijo Ainda Foi 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 Um abraço Carinhoso Nas criancinhas Da pão Da vida Beijo Carinhoso Obrigado Um abraço Cheio do Espírito Santo Na vovozinha Na bisavó Na tataravó Beijo Na cabeça Na boceta E no coração Eita glória Ô Ignos Jéssica Quem tá juntinho Coladinho Acompanhando o culto No lar Quem Calilho e João Calilho e o seu sushi É sim Os que A promissão A promissão Olha a Marie Hoff Maria Marie Cadê Pedrinho Pedrinho Beijo no coração Pedrinho Eita Joselina Não é Joselica Priscila Priscila Como é que é No encontro da alegria Alô Marta Soldera Andresa Lilian Santos Aí João Estamos aqui Pastor assiste Um abraço João Sushi da Kaline Sushi da Kaline Uma carinhosa Da sua chupa Cotirica Modera direta Em Portugal Dilma de Cascais Carlinha Santos Honória Félix E Sinara Carneiro Alô Rita Silva Dilma Eliane Missionária Eliane Como é que vai Missionária Oi Vera Lúcia Vera Lúcia Melo Vânia Belasquei Liliane Santos Lquinha Dejinha Lá 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 Moderando direto De Santa Bárbado Oeste Elis Regina Deus marcou Esse encontro contigo Renata Lúcia Lá 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 Envolva-se No encontro da alegria Vamos juntos Um abraço carinhoso Para a Carol Para o Renato Canteiro Para meus netinhos Para o Johnny Olha o Johnny Johnny a Vivi E o filhinho dele O Samuel Eita glória Meu netinho Samuel O ateliê o que? Bordério Forme Ateliê Bordério Forme Deus abençoe Alô Sandra Cristina Marília Na China Moderando direto Da Xenda Amados de Deus Essa palavra de Deus Hoje de Efésios 2 13 É uma palavra que diz Que somos mais que vencedores Por causa do sangue de Jesus A palavra diz assim Mas agora Em Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe Longe de que? Longe da salvação Longe de Deus Foram aproximados Mediante o sangue de Jesus Eu queria falar hoje Sobre o poder Do sangue de Jesus Cristo Se hoje nós estamos aqui Ao vivo Fazendo esse culto no lar É porque o sangue de Jesus Nos alcançou Se hoje Nós estamos com os nossos nomes Escritos no livro da vida É porque o sangue de Jesus Nos redimiu Nos livrou de todo pecado Olha irmãos Não existe uma expressão Mais forte do que Pelo sangue de Jesus Eu te repreendo Pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus Tem poder Como foi que o diabo Foi derrotado? Com o sangue de Jesus Com o sangue do Cordeiro Santo Então a palavra diz Que o sangue de Jesus Nos aproximou de Deus E não nos aproximou Apenas para dar um oi Tudo bem? Não Nos aproximou Para sermos Filhos de Deus Você sabe o que é isso? Já não somos mais criaturas Já não somos mais Alguém órfão Nós temos um pai celestial Um pai que nos ama muito O José Carneiro está dizendo Que é aqui que é a esposa dele Muito bem Zé Deus abençoe você E a Kika Então o sangue de Jesus Cristo É de um poder tremendo O sangue vertido na cruz O sangue derramado Da Fortaleza Antônia Até a cruz Lá no Gógota Esse sangue tem um poder Extraordinário Você veja que o sangue É tão poderoso O sangue de Jesus E como o sangue em si É vida Lá em Levíticos Diz que O sangue é vida Em João Capítulo 1 Diz A vida estava nele O que que era? O sangue de Jesus Era a vida Que as pessoas Até em terreiro de Macumba Usam o sangue do bode Usam o sangue da galinha Usam o sangue Porque o sangue é vida Agora se os feiticeiros Usam para fazer o mal O sangue da galinha O sangue do bode O sangue do porco O sangue de qualquer animal Imagine nós que usamos O sangue de Jesus Imagine Nós que usamos O poderoso sangue de Jesus Então quando você diz Eu sou mais do que vencedor Pelo sangue de Jesus Você está dizendo tudo Eu sou vencedor Pelo sangue do cordeiro Eu sou vencedor Porque Jesus Verteu o sangue dele na cruz Para que eu me tornasse Vencedor, vencedora Isso é algo Tão maravilhoso Tão grande Tão extraordinário E que às vezes As pessoas Não invocam O sangue de Jesus É muito comum Os crentes dizer Misericórdia Sangue de Jesus Tem poder Isso é normal E realmente tem Tem poder Para destruir fortalezas Derrubar muralhas Derrotar gigantes O sangue de Jesus É muito poderoso E nós devemos usar isso E nessa palavra Está dizendo Que nós fomos aproximados De Deus Deus nos trouxe Para perto dele E não só para perto Mas nos acolheu Como filhos e filhas Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Você veja que o sangue É tão forte Que um pai E uma mãe Quando está falando Com um filho Vai dizer para ele O seu sangue Corre nas minhas veias O meu sangue Corre nas suas veias Né Aquele momento Em que o pai Quer mostrar para o filho Do compromisso Que tem com o filho Com a filha Ele vai dizer O sangue que corre Nas suas veias É o meu sangue Nós temos uma aliança E aí Jesus Cristo Vai dizer o que? Esta é a nova aliança No meu sangue Olha o poder do sangue Na celebração Da Santa Ceia O sacramento Mais importante Da igreja Jesus disse Este sangue É o sangue Da nova E eterna Eterna Que nunca acaba Que nunca vai deixar De existir Este sangue É o sangue Da nova E eterna aliança Ele está dizendo A minha aliança Com você É eterna Ela não acaba Porque ela foi Estabelecida No meu sangue Irmão Você sabe que Às vezes Se você tiver Numa necessidade De defesa E tiver com a arma Se ela tiver Descarregada Ela pode até Assustar Você mostrar E o inimigo Fugir com medo Porque você está Com a arma na mão Mas se você Precisar disparar E não tiver munição Aí você vai ter que Correr com a arma Na mão Fugir Ou clamar Por misericórdia Para não ser abatido É por isso Que o crente Não pode viver Sem essa arma Qual é a arma Pastor? O sacrifício De Jesus Cristo E qual é a munição? O sangue De Jesus Cristo Tomando posse Do sacrifício Do cordeiro Do sangue derramado É uma arma Poderosíssima Que derrota Tudo nesse mundo O sangue De Jesus Quando você No momento De aflição No momento De perigo Você diz Sangue de Jesus Me guarde Sangue de Jesus Me livre Sangue de Jesus Me socorra Ah Aí a conversa É outra Quando Davi Estava no vale De Elá No vale do Carvalho Para enfrentar Golias Olha o que ele disse Quem é esse Incircunciso? Ele estava dizendo Quem é esse Que não tem aliança Com Deus Para afrontar O Deus vivo De Israel Você sabe o que ele estava dizendo? Eu sou circuncidado O meu sangue Foi derramado Ao oitavo dia Que eu nasci Simbolizando Aliança com Deus Que é no sangue Eu tenho compromisso O apóstolo Paulo diz Não me moleste mais Porque eu trago No meu corpo As marcas de Jesus As marcas de Jesus São as cicatrizes Que provocaram O derramamento do sangue Tudo na Bíblia Se direciona A esse momento De Cristo Porque de Gênesis A Apocalipse A Bíblia só fala de Jesus Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus Aquele que derramou Seu sangue Para nos salvar Para nos redimir Para nos livrar Do pecado e da morte Então você tem uma arma Que é a salvação A aproximação de Deus De ser chamado Filho de Deus E tem uma munição poderosa Que é o sangue de Jesus Cristo Então use Use para repreender Todo o mal Use para dizer Que o inimigo Não tem poder Para tocar você Para tocar na sua família Para destruir Os planos Os projetos de Deus Para a sua vida Porque não tem mesmo Ele não tem poder Para isso Por quê? Porque o sangue de Jesus É sobre a sua vida E sobre a minha vida Então quando você tiver Qualquer aflição Qualquer momento difícil Não esqueça de dizer O sangue de Jesus É sobre a minha vida A gente às vezes jura É muito comum As pessoas Fazerem juramento Eu juro por Deus Não diz assim? É Rapaz, isso que você está falando É verdade Juro por Deus É verdade Mas o crente Que sabe o poder Do sangue de Jesus E quando ele sabe Que está falando a verdade Ele diz Debaixo do sangue de Jesus Eu estou lhe dizendo isso Debaixo do sangue de Jesus Ele está dizendo Eu estou sobre juramento Naquilo que é mais importante Para a minha vida Que é o sangue de Jesus É tanto que você Só pode usar essa expressão Debaixo do sangue de Jesus Se você tiver certeza absoluta Do que você está falando Para quê? Para você não incorrer no erro De usar O que há de mais poderoso No sacrifício de Jesus Em vão A palavra de Deus diz Não usai o nome de Deus em vão Imagine o sangue Então nós temos essa maravilha O sangue do Cordeiro de Deus Ao nosso favor Pastor Ângela Glória a Deus A palavra do Senhor A palavra do Senhor ainda diz Em Efésios Que nele temos a redenção Por meio de seu sangue O perdão dos pecados De acordo com as riquezas Da graça de Deus É assim A palavra de Deus Quando a gente vai ler Por exemplo Em Deuteronômio Fala das cidades refúgio Que quando alguém Cometia um crime Indesejado Para aquela pessoa Que foi vítima Ou pessoas próximas Que quisessem se vingar O que ele faria Ele ia para dentro Da cidade refúgio Então ali ninguém poderia Se vingar Nem tocar Nem fazer nada Contra Essa tal pessoa E aí nós entendemos Que o sangue de Jesus Nos dá Entrada Para esse lugar De segurança Para esse lugar De habitação Para esse lugar Onde o Senhor Diz Aqui você não pode Tocar nele Tocar nela Mas por que? Merece vingança Porque fez isso Porque fez aquele E o Senhor diz Mas já foi redimida Por quem? Por mim Pelo meu sangue santo Esse lugar De proteção Que nós temos Porque temos Fé No Senhor E sabemos Que o seu sangue Foi derramado Por nós Quando nós declaramos Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Ai irmão Se nós tivéssemos Realmente uma ideia Do que isso Representa Nas regiões celestiais Quando você diz Deus Eu estou debaixo Da tua graça Eu fui redimida Salva Perdoada Pelo teu sangue Pelo teu Sacrifício É você tomar posse Daquilo que nos foi dado Pela morte de Jesus Pelo seu sacrifício santo Pelo plano de salvação Pela certeza De que esse sacrifício Nos redimiu E não nos comprou Com ouro Com prata Com nada que perece É sangue santo Comprados Nós fomos Por preço precioso Sabe? E as vezes a gente Está caminhando com Deus E deixamos que muitas coisas Venham sobre nós Quando o Senhor Já nos deu A vitória Eu não posso caminhar Como se eu fosse ter Bem Eu estou em Jesus Eu aceitei a Cristo Eu tomei sobre a minha vida A vitória na cruz do Calvário Então eu já sou vencedora Você já é vencedor Meu irmão Você já é vencedora Minha irmã E isso é uma confiança Que nos é dada Pelaquilo que já foi Cumprido Pelo Senhor Jesus No sacrifício do Calvário Então levanta a cabeça E diga Eu sou Vencedora em Cristo Jesus Ele já me fez Mais que vencedora A palavra do Senhor Diz em Romanos Que Deus o ofereceu Como sacrifício Para apropriação Mediante a fé Pelo seu sangue Demonstrando a sua Justiça Quando a gente pensa Em justiça O que você faz? Isso aqui Eu faço isso Eu errei Então eu tenho que pagar Por esse erro Então é Jesus dizendo Você pecou Você errou E eu paguei Pelo seu erro Eu cumpri Na cruz do Calvário A justiça Aquilo que seria Para você Eu cumpri Por você Quanto a nós É o que? Eu só aceito Eu aceito Isso que foi realizado Por mim Por isso que tantas vezes A pessoa fica resistindo Resistindo Eu me lembro De uma irmã Que aceitou Jesus E assim que ela aceitou Jesus Ao final ela disse Eu estou com medo Sabe, pastor? Ela dizia assim Por que eu estou com medo? Acabei de aceitar Jesus E eu estou com medo Eu disse Esse medo não vem Da parte do Senhor Esse medo É aquele engano Que o inimigo Que coloca no nosso coração Porque ele sabe Que quando você Se coloca diante de Deus Porque ele sabe Que ele não pode Te acusar Porque agora você está Debaixo da graça Você foi banhada Pelo sangue De Jesus Medo a gente tem que ter É de estar longe de Deus É de estar separado Do Pai Porque existia uma ponte Qual era a ponte? Na verdade não existia uma ponte Existia um abismo Uma ponte que foi quebrada Pelo que? Pelo pecado Pelas nossas transgressões Que nos separaram de Deus E nos tornaram como inimigos de Deus É o que diz a palavra Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Então havia entre nós o que? Um abismo E esse abismo foi provocado Pelo que? Pelo pecado Que nos separou De Deus E a cruz de Cristo Foi a ponte perfeita Para nos colocar Nesse espaço Cobrir esse abismo E dizer pronto Passa Porque agora eu te Reestabeleço O seu relacionamento Com o Criador Então aonde o pecado Gerou abismo Entre nós e o nosso Deus A cruz se tornou ponte De restauração No nosso relacionamento Com o Pai E a gente precisa entender isso Porque senão você vai continuar Caminhando E não caminhando Como se fosse um vencedor Você já é Eu já sou Deus já me fez Eu sou vencedora Em Cristo Jesus Pelo que Ele Já realizou Por mim E isso alegra O nosso coração E isso nos levanta Tem um versículo Que eu acho lindo Ainda tem o nome Diz assim Quem é feliz como Israel? Ó Israel Quem é feliz como tu? Povo Povo Salvo Pelo Senhor Aleluia Povo feliz É o povo Que é salvo Pelo Senhor Senhor E nós somos o povo Nós temos salvação Nós temos perdão Nós temos A certeza Em Cristo Jesus Que se enxerga Que se enxerga Que se enxerga dessa forma Tão distante de Deus Como se olhasse E visse um abismo Que separa de Deus Deixa eu te dizer Aceita Jesus Você que ainda não confessou O nome do Senhor Como Senhor e Salvador Da sua vida Você que se distanciou Volta para Jesus Toma A cruz de Cristo Essa ponte de restauração No seu relacionamento com o Pai Não deixa para amanhã É hoje É Se tem uma coisa que eu amo Quando Deus fica falando É não deixa para amanhã não É hoje Por quê? Porque o Senhor Ele quer realizar Coisas lindas Grandes na nossa vida E um dia sem Jesus É um dia vazio É como um dia perdido É como um dia sem sentido O que é que vem na tua cabeça? Né Cristina? Quando você pensa Eu vou aceitar Jesus Olha o que a irmã me falou Pastor Essa irmã que disse assim Eu estou com medo Aceitou Jesus Ela disse Eu não entendo Porque meu coração ardia tanto Fazia tanto tempo Que eu queria aceitar Jesus E eu estou com medo Eu disse Com medo de quê? Ela disse Com medo de fracassar Sabe aquele medo Que vem Você pensa assim Mas eu não vou conseguir caminhar Mas eu não vou conseguir Andar como tem que ser Mas eu não me sinto Digna na presença de Deus Deixa eu te dizer Aquilo que você não consegue fazer Você já Você entende que você não consegue Porque você não consegue sozinha Eu disse Irmã Tudo que você diz Que não consegue É porque você não consegue sozinha Mas agora você está com o Senhor Agora você convidou Ele Para fazer parte da sua vida Para os seus passos Não serem os seus passos Mas os seus passos Direcionados por Deus Fracassar É quando nós nos sentimos assim Nos colocando Como autossuficientes Que a gente sabe Que a gente não é Se colocando dentro de Um termo que nós sabemos Que nós somos frágeis Limitados Mas quando a gente se coloca Diante de Deus E dizendo Deus eu estou debaixo Dos teus decretos Você já é vencedor Porque você já recebeu Do Senhor Aquele selo de vitória Você agora tem aquele distintivo Que te identifica Como quem? Como filho Como filha De Deus Aleluia Que nos faz Vitoriosos Que temos uma herança Agora nós somos Coerdeiros Com Cristo Cadê você que está dizendo É Deus Eu me afastei Não consigo voltar A Graziele Maria colocou Eu oro em casa Mas estou afastada É aquele tempo De você dizer Deus eu sei Que o que eu não consigo fazer O Senhor é quem faz Eu disse Irmã a gente é pequeno E aí a gente A gente pensa assim A gente é pequeno Mas Deus é grande A gente não pode Mas Ele pode Eu não tenho força Mas Ele tem E Ele renova Aquilo que eu não posso fazer É Deus quem faz Aquilo que eu não consigo fazer É Ele quem me ajuda E Ele quem faz Em mim Através de mim Então não perde tempo Sabe Não fica adiando Uma decisão Que é a decisão Mais importante Da sua vida Quer voltar para Jesus Hoje Sônia Quer se colocar Cristina Alves Hoje na presença De Deus E dizer Senhor Eu já vivi muito tempo Longe de Ti E é difícil demais Porque lutar Com o Senhor Do meu lado Me ajudando Eu venço Agora lutar sozinha Deus Eu estou Me vendo Acabada Destruída Me entregando É dia É dia É dia de você Se encontrar Na presença De Deus E firmar Uma aliança Com o Senhor Não é aliança De homem não É aliança Com o Senhor O Eterno Quem quer voltar Para Jesus Coloca aí Tem irmãs Que estão dizendo Que eu já fui Tão decepcionada Com a igreja Quem te decepcionou Foram os homens Nós As pessoas Que são falhos Jesus nunca decepcionou Ninguém É verdade Não se afaste De Jesus Pela decepção Com as pessoas Coloca aí Eu quero aceitar Jesus Você que ainda Não tomou essa decisão E você que quer Voltar para Jesus Hoje Aonde você está Porque ele é grande Ele é poderoso Ele é fiel Ele te chama É ele É ele quem te resgata Você que está dizendo Deus me resgata De novo O Senhor que estende A sua mão Para te ajudar Oh aleluia Deus tu és fiel E diga assim Deus Eu me reconcilio Com o Senhor Eu quero a minha Aliança Com o Senhor Eu quero estar Firmada Firmado Com o Senhor A irmã disse Que meu esposo Se afastou E hoje ele está Aqui conosco Graziele está dizendo Eu quero Glória a Deus A Marluz colocou Volta minha sobrinha Que é Diana Ela Você está falando Está chamando ela Para voltar Ou ela está Voltando Marluz coloca aí Vamos orar Pela vida da Graziele Tem fecha no céu Pela sua alma Graziele Quem está dizendo A Sônia disse Eu quero voltar Glórias a Deus Nós vamos orar Por vocês A Cleusa está dizendo Cleusa Acho que é assim que fala É se eu quero voltar Para Jesus Nosso alvo é o Senhor Exatamente A gente tem que olhar Para Jesus Porque a gente Caminha com Deus E a gente sabe Que a gente erra também A gente é falho Mas o nosso foco É Jesus O nosso alvo É Jesus O nosso alvo É o céu Raquel A Loyola está dizendo Eu estou sem forças Eu vou fechar aqui Enquanto vocês vão colocando Eu aceito Jesus Eu volto para Jesus Eu sei que É Às vezes a gente fica Eu quero É Esperar isso Ou aquilo Para mim retornar Maria Creusa colocou Eu quero Glórias a Deus Maria Vamos orar por vocês Deixa eu te dizer É Quatro vidas para Jesus Amém De Vanilson e Dianne Cleide Glórias a Deus Eu me lembro Eu me lembro Série Dias Que certa vez Vou fechar com isso aqui Enquanto vocês colocam aí Tá Porque onde você está Você está declarando Para o Senhor Seja na tua casa No teu trabalho Onde você está Você está Confessando o nome de Jesus E dizendo Senhor eu não posso viver Sem o Senhor Eu preciso manter Minha aliança com o Senhor Eu quero o Senhor Me firmar Na tua presença Eu quero uma aliança contigo Aliança é compromisso Irmãos Aliança é coisa séria É Você vê que quando a gente Vê alguém com uma aliança A gente já diz assim Ah é comprometido Não é assim? Tem O que? Até a gente fala assim Olha tem companheiro E quem tem uma aliança com Deus Pode dizer assim Eu tenho um dono Eu tenho um dono Aleluia Olha só Eu me lembro que eu estava Aqui numa avenida em Monsoró Uma avenida bem movimentada Já para pegar BR E eu passei E na contramão da outra pessoa Eu vi aquela mulher Com um bebezinho Olhei assim E disse Ela vai para tão longe Meu Deus Será? Deus O Senhor me incomodou Eu voltei E perguntei Se ela queria carona Para onde ela ia Ela informou Eu vi que realmente Era um pouco distante Porque ela estava Com o neném de colo E eu disse Venha comigo Aí fui deixá-la E enquanto a gente Foi ali conversando Eu olhando o retrovisor E conversando com ela De repente a gente Entrou no assunto E aquela mulher Tão jovem Disse que estava Afastada dos caminhos Do Senhor E eu comecei A perguntar para ela Por que? E por que ela não voltava? E quando a gente parou Já no local Que eu ia deixá-la Ela disse É muito difícil voltar Ela chorava, irmãos E dizia assim E eu olhando o retrovisor E ela atrás chorando Com o bebezinho E eu conversando com ela Ela chorava e dizia É muito difícil voltar Eu já tentei algumas vezes Mas é muito difícil Eu não consigo Eu não tenho forças Eu disse Irmã, você já não tem força Por isso mesmo Porque você está afastada Sabe aquele Por que é tão difícil Esse sim que sai Só para dizer Senhor Eu te aceito Senhor Eu me reconcilio contigo Ai, irmão Porque esse sim para Jesus Faz uma diferença Na sua vida Porque você se colocar Diante de Deus E entregar a sua vida Para Ele Sabe É aquele cenário De mudança Na tua história Porque você não está solto não Você tem alguém Que cuida de ti Que te protege Que te guarda E que alinha A tua vida Com a vontade dele Que tem planos de paz Para a tua história E ali eu perguntei E eu disse Irmã Certamente que o Senhor Sabe o que você sente Ela disse Mas meu coração Está ardendo De ser Jesus Falando com você E ali enquanto ela chorava Saiu aquele brado Assim Eu preciso de ti Senhor Eu te aceito Jesus Como o meu Salvador Glórias a Deus E você hoje Está colocando aí Para fora Jesus eu quero A Cristina Alves Está dizendo Eu preciso voltar Eu quero me reconciliar Então já é dando glória Cristina Porque o Senhor Começa a agir Na nossa vida Diante do nosso sim Para Ele Dizendo É Deus Chega aqui Entra na minha história Eu te convido Eu te aceito Eu te dou Senhor Essa liberdade Para o Senhor Agir na minha vida Na vida dos meus Aleluia Então para você Que está aí Que disse Eu quero me reconciliar Para quem disse Eu quero aceitar Jesus As irmãs estão falando Só Jesus preenche um vazio É verdade O vazio que você sente Preocupa não Porque Jesus é do tamanho dele Ele preenche aí Ele é tremendo O lugar de Jesus Ninguém ocupa Marido não ocupa Filho não ocupa Riqueza não ocupa Será que nós estamos Com pessoas No aplicativo Que a gente não sabe A quantidade Quantas pessoas estão Que estão aceitando Jesus Neste momento Que estão operando Em várias plataformas digitais Seja sempre bem-vinda Irmã Neuza Aqui em nosso meio Tá bom? Então nós vamos orar Por vocês Que estão confessando O nome de Jesus Que estão aceitando o Senhor Como Senhor e Salvador Das vossas vidas Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado O Senhor sabe Quantos filhos E quantas filhas Neste momento Estão aceitando o Senhor Como Salvador De suas vidas E os que também Estão retornando Senhor Que estavam afastados A Deus Nós podemos ver Pelos olhos da fé O nome dos Teus filhos E filhas Sendo escritos No livro da vida E o nosso pedido Em nome de Jesus É que todos Vivam a alegria Do primeiro amor Que possam sentir A Tua presença E a Tua direção Em cada instante De suas vidas É isso meu Pai Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém É o sangue de Jesus A paz do Senhor Irmãos Glória a Deus O sangue Carlos Scarlac O sangue É no sangue de Jesus No sangue de Cristo Na cruz do calvário vertido No sangue de Cristo A poder pra cura e reme No sangue de Jesus No sangue de Cristo No sangue de Cristo A poder pra cura e reme No sangue de Cristo A poder pra cura e reme E salva o sangue de Jesus E salva o perdido E salva o perdido A envia o espírito Cansado e contrito O sangue do sangue do sangue de Jesus No sangue de Cristo No sangue de Cristo O sangue do sangue de Jesus A poder pra cura e reme E liberta o imprimido E alegra o sofrido E da vida eterna E paz de espírito No sangue do sangue do sangue No sangue de Cristo No sangue de Cristo Na cruz do calvário vertido No sangue de Cristo No sangue do sangue do sangue A poder pra cura e reme Levanta o caído E derrota o inimigo E derrota o inimigo E consola o abatido E acalma o aflito O sangue de Cristo No sangue de Cristo Na cruz do calvário vertido No sangue de Cristo No sangue de Cristo No sangue de Cristo A poder pra cura e reme No sangue de Cristo Na cruz do calvário vertido No sangue de Cristo No sangue de Cristo A poder pra cura e reme 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 É sede Música Amado, queridos Agora são 11 horas mais 45 minutinhos Aqui Rádio e TV Pão da Vida Nós estamos recebendo aqui a irmã É Kirlia? Kirlia Kirlia A irmã Kirlia, ela é baiana Eu estava falando aqui, irmã Kirlia Que vários irmãos dizendo aqui Manda um abraço para Brumado da Bahia O povo aqui te escuta muito, né? Muitas pessoas que são Pão da Vida à distância São do estado da Bahia Glória a Deus E a irmã Kirlia 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 é da Bahia Ela é de uma cidade, como é o nome da sua cidade lá? Eu me caldo de Jorros Caldo de Jorros Caldo de Jorros E ela está em Natal, passando um tempo aqui em Natal Mas ela é uma mulher que já andou muito Já andou, passou pela Itália, né? Tem cidadania italiana É dupla nacionalidade italiana e brasileira Como também já teve em Londres, não foi? Sim Conhece Chiquinha Saimos? Não vi Chiquinha Saimos aqui hoje De Londres Que a irmã Kirlia está no grupo de Londres Da Pão da Vida de Londres, né? E as irmãs de Fátima Ramos Yolanda Morcado Jane Silva Esse pessoal Não vi por aqui hoje, né? Hoje Chiquinha parece estar em casa hoje A faxina dela hoje é em casa, né? Olha aí, Itabu na Bahia Olha, Marta de Paula e Itabu na Bahia Cadê o povo baiano? Coloca aí, quem for da Bahia Coloque de onde você é De que lugar da Bahia você é Só para a irmã Kirlia ver aqui O tanto de conterrâneo dela que tem aqui com a agenda Glória a Deus Olha aqui, eu sou da Bahia Joana Leite dizendo Eu sou aqui da Bahia Muita gente da Bahia O povo baiano é um povo que acompanha o pastor Chico Chagas há muitos anos Eu preguei muito na FM Líder de Irecê, Bahia, Terra do Feijão Preguei muito lá Olha, e Brumado, está vendo? É Luciana Freitas Eu sou de Brumado, Bahia Olha só quanta gente de lá A Josemara Francelina, eu sou da Bahia Eu sou também aqui de Jequié Eu sou de Guará, Bahia Está vendo aí, irmão? Olha o tanto de baiano aí Feira de Santana Tem baiano O povo baiano está em todo Eu sou de Subará, Bahia Joana Leite está dizendo Né? Oh, glória Ela é em Salvador O pessoal Todo mundo aí da Bahia Eu sou da Bahia Cida Teles Olha a quantidade aí, irmão Eita, Bahia Glória a Deus Muita gente da Bahia Mas, irmã Quilha Vamos aproveitar a sua passagem aqui Para você Você contar assim Algum testemunho da sua vida Porque uma mulher na sua idade Tem muitos testemunhos, né? Olha, eu sou de Cachoeira Sou de São Felipe Olha a quantidade Tororó Meu Deus Amargosa Olha quanta pessoa da Bahia Seabra, Bahia Está vendo aí, irmã Quilha? Tanto que conta é rã de seu aí Adileuza Invenção São Francisco do Conde A nossa pastora lá Da Pão da Vida São Francisco do Conde Lauro de Freitas Santana Fica no Oeste Baiano Meu Deus Quanta Eu louvo a Deus Pela vida dos baianos Que me acompanham Há tanto tempo, né? Desde a época da Rádio Irecê Da Rádio Líder De Irecê Sou de Candeias, Bahia Sou da Bahia Brumada Atualmente moro em São Paulo E Armelo Amém A Bahia é um estado muito grande Ela estava dizendo Que uma cidade que ela morou Era 10 horas de viagem Até Salvador O Bahia é grande Enorme Chique-chique Chique-chique O esposo dela está em Chique-chique Como é o nome dele? Gideão 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 está em Chique-chique Gideão Grande abraço Gideão Irmão Gideão Deus te abençoe Meu amado Cadê o povo de Chique-chique-chique Cadê o povo de Chique-chique? Cadê o povo de Chique-chique? Tem alguém de Chique-chique aí? Sou da Bahia São Sebastião Das Laranjeiras Santo Antônio De Jesus Bahia Eu de Ilhéus Olha aí A Flávia É lá de Ilhéus Oliveira dos Brejinhos Feira de Santana Meu Deus O Bahíra Baiano Você acha Olha Você acha baiano Em todo canto do mundo Não acha não? Não acha Todo canto do mundo tem baiano Mas conte aí um pouquinho De um testemunho seu Amém Assim Primeiro que tudo Vamos falar sobre Como foi que você Encontrou Jesus? Como foi que Jesus Ele encontrou com ele? Quando você Eu fui Eu fui uma pessoa assim que Eu perdi minha mãe Com dois anos de idade Não cheguei a conhecer a minha mãe Eu fui criada com meus avós Na religião católica Naquela idolatria Mas Na minha adolescência Eu Tive a oportunidade De conhecer Jesus Ouvir falar de Jesus E me entregar a Jesus Independente Da Da maneira que a gente foi criada Adorar as imagens de escultura Mas um dia Jesus Me chamou E aí Aos 18 anos Me batizei E nunca me dizia Descaminhando o Senhor Porque Cristo é tudo Eu não tive O amor de pai Presente Eu vejo que você Se emociona Assim Ela quando falou da mãe Que com dois anos Perdiu a mãe dela Ela se emocionou Que não teve O amor de pai Você vê que um pai E uma mãe faz falta E foi criada Com meus avós E E sou grata a Deus Mas foi criada com amor Ou foi criada de qualquer jeito Não Foi criada com amor Porque ela Cuidou de mim E dos meus três irmãos Sim Você tinha mais três irmãos Sim Nós ficamos Sem mãe Mas o Senhor Jesus Ele cuidou Eu não peguei nos detalhes Amém E a gente Hoje eu sou Porso grata a Deus Porque Através da minha vida Minha irmã Veio aos pés Do Senhor Jesus Na intercessão Na oração Hoje minha irmã Também serve ao Senhor E E eu agradeço a Deus Porque O Senhor tem sido A base De todas as coisas Na minha vida Na oração A B.B. diz Que a oração De um justo Podem ser os efeitos Então Que o que tem Me sustentado de pé É a oração Amém Né E Tenho a minha filha Annalice Meu esposo Gideão E E creio assim Que Deus Ele Ele aperfeiçoa Né As coisas Nas nossas vidas Em decorrer do tempo Deus vai nos sustentando Dia após dias Né Eu passei Um Um processo assim Muito difícil Porque Os médicos diziam Que eu não podia Ter filho E Passei 12 anos Esperando Esse milagre Da parte do Senhor Mas o Senhor Abriu minha madre E me deu Annalice Que é uma benção Annalice Em meus braços Mas o Senhor Trouxe minha filha De volta E E eu falo pra ela Que ela É É minha amiga É minha companheira É o seu milagre É o meu milagre É minha filha Amém Que maravilha E Deus colocou E Deus colocou Na sua vida Pessoas maravilhosas Né Como Chiquinha Advogada Que Deus colocou Como anjo Na sua Mas o nome dela Não sinta certo Deus tem preparado Assim pessoas maravilhosas Na minha vida De forma gloriosa Eu sou grata ao Senhor Muitas pessoas Muitas mesmo Né As irmãs A pão da vida Na minha vida Tem Assim Me ajudado em tudo Em tudo mesmo Sou grata a Deus Por esse programa Pelo escuto online Né Com as irmãs Tem sido um suporte Então Eu só tenho que dizer É gratidão Eu estar aqui hoje Pra mim Foi uma grande vitória Um presente de Deus Na minha vida Amém Então eu quero Eu Agradecer ao Senhor Por ter Conhecido o pastor A pastora Sabe Um amor de pessoa mesmo Sabe Eu Minha filha Tá Tão feliz Sabe Eu vendo minha filha Feliz Assim Ela Mãe Eu estou feliz De estar contente Aqui com o pastor É Coisas assim Inexplicáveis Sabe Amém Né Então Nesse dia de hoje Eu quero dizer Que vamos Ser grata ao Senhor Por tudo Que o Senhor Nos propôs Então nós temos Que viver o hoje Como se fosse O último dia Da nossas vidas Porque Deus O que Deus Coloca hoje Nós temos Que saber Aproveitar o momento É verdade Então eu estou assim Eu quero aproveitar Esse momento A cada segundo Que eu estou aqui Junto com o pastor E com a pastora Aqui com os irmãos Da ponto da vida Assim Para mim Tem sido Uma grande vitória Amém E Deus Grande vitória Deus coloca pessoas Que são como anjos Em nossas vidas O pastor dela Lá de Natal Viu trazê-la aqui Viu deixá-la Na igreja Aqui Como é o nome dele? Pastor Edson Pastor Edson Um grande abraço Como é o nome da esposa Do pastor Edson? Não me lembro Um abraço Pastor Edson Quando o senhor vier Eu quero lhe conhecer Pessoalmente Amém Em nome de Jesus Que maravilha Graças a Deus E eu fico muito feliz Irmãos Porque quando Deus Deus Mostra assim Através da irmã Kívia Que Deus Na trajetória Da nossa caminhada Nosso caminhado Deus vai colocando Pessoas Para fazer parte Da nossa vida Umas Chegam como anjos E outras Chegam como machado Como assim pastor? Chega para arrancar pedaço Porque as vezes Você precisa ser lapidado Em algum momento da vida E que Deus Vai usar pessoas Também para lhe lapidar Vai usar pessoas Para mostrar Sua fragilidade Vai usar pessoas Para chamar Sua atenção Para uma determinada Área da sua vida Que tem que ser trabalhada E por aí vai Vai Isso é verdade A Kívia está Cuidando de uma senhora Lá em Natal Uma tia dela Irmã Cândida Nós estamos Irmã Cândida E graças a Deus Deus está O câncer Está sustentando Está reduzindo E nós estamos aqui Também em oração Por ela A pão da vida Está em constante oração É verdade E nós vamos contar O grande milagre Da parte do Senhor Na vida da irmã Cândida É sim Que maravilha Como Deus é maravilhoso E assim Na trajetória Da nossa vida Irmãos A gente tem que aprender Que o crente Ele é conduzido Pelo Espírito Amém O Espírito Santo Leva a ele Glória a Deus O crente que se entrega A Deus Ele vai sendo levado Pelo Espírito Santo Esse momento Que ela está passando Aqui no Rio Grande do Norte O esposo está lá na Bahia Trabalhando E ela está aqui Esse momento É um momento Que ela está aprendendo Ela está servindo Está ajudando Mas está aprendendo Tudo faz parte da vida Não é verdade? Sim Aprendizado Queria ver Chiquinha aqui Chiquinha hoje Você hein Chiquinha Deixa eu ligar para Chiquinha Chiquinha hoje Não apareceu aqui Chiquinha Chiquinha trabalha Igual uma louca Nunca vi trabalhar Tanto na vida É verdade? Chiquinha é incrível Hoje ela está em casa Eu gosto Que eu gosto da Chiquinha Sabe o que? Que é a alegria dela Menina Chiquinha Tem alegria para dar Vender E sobe a alegria Se ela atender Estou ligando Chamada de vídeo Está ocupado O telefone dela Deixa eu mandar aqui Uma foto Nossa para ela Para ela ver Aqui nós dois Glória a Deus Glória a Deus Quantas pessoas Eu sou da Bahia Você está vendo aí O povo aí? Baiano Sim Glória a Deus O povo da Bahia Na Bahia Os baianos Não tem lugar no mundo Que você vai Que não acha baiano Se você for no Polo Norte Tem baiano lá Se for no Polo Sul Tem baiano Porque o baiano Ele é muito solto Gosta muito de viajar Trabalhar fora Anda muito Está em toda parte Baiano está em todo canto Qualquer país do mundo Na Groenlândia Onde você for Tem baiano Tem ou não tem? O povo baiano É um povo andador Um povo que gosta de viajar Glória a Deus por isso E que bom que você Foi criada sem mãe Criada pelos avós Você passou por todo esse processo Mas você não permitiu Que isso lhe tirasse A alegria de viver E a sua aproximação com Deus Você continua na presença de Deus Você continua na presença de Deus Porque tem gente Que quando passa dificuldade Se afasta Olha a Morena Costa Lá de Cruz das Almas Ela está dizendo aqui O baiano é diferente Glória a Deus Eita glória Marco Antônio é de Serra do Mel Mas tem espírito baiano Ei Maria Autosson Você também é baiano Pastor tem uma na Suécia Ela é baiana É mesmo Você é baiana de onde Autosson? Ela está no grupo Com a gente também Olha aí quem está aqui Vem aqui Maria Autosson Maria Autosson Tem um sorriso engraçado Baiano está em todo canto E tem uma coisa Baiano Quando ele chega Ele contagia Baiano é alegre Baiano é alegre O que eu acho bonito No baiano Sabe o que é? Aquele jeito Ele dizia Ô mãinha Ô mãinha Acho bonito O jeito do baiano Oi meu rei Oi meu rei Pois é Que bom Glória a Deus Quero agradecer a irmã Kívia Pela presença dela aqui Ela está aqui na nossa casa Passando esses dias Com a gente aqui Ela é a filhinha dela Ana né Ontra a gente já foi ali Passou um pedaço Na casa do irmão Do irmão João Com a irmã Deise Ficamos lá um pedaço Com eles lá É a pena que você vai embora Amanhã de manhã Não vai Ela está Pronto A Autosson está dizendo Eu sou de Prado Bahia A Valdinélia está dizendo Valdinélia Miranda Eu sou baiana Glória a Deus Você não vai participar Do culto do domingo Com a gente A Joana Leite está dizendo O baiano é atrevido Pastor É o baiano O baiano tem sangue dos olhos O baiano O baiano não alisa não É Eita glória Pois irmã Kívia Deus abençoe sua vida Ana Rita Ribeiro A paz do senhor Pastor Os dizimando com muito amor Alegria Grata a Deus Por fazer parte Desta grande família Que é a pão da vida Peço a oração Pela minha saúde Dos meus filhos Luíde Aurora Estamos querendo visitar vocês Nas nossas férias Aí no Brasil Pedimos ajuda Em oração Pela nossa viagem Ô glória Venha mesmo Venha mesmo Traga o Luíde aí Viu Traga os filhos Para cá E que Deus abençoe A saúde de vocês Deus Deus Muitas felicidades A Aurora Toda a sua família Ana Rita Ribeiro Ana Rita Ana Rita da Europa Que ela ofertou em euro Ela é da Europa A gente não sabe de onde Você morou em que lugar Da Itália foi? Eu morrei lá Em Nivast Fiquei um tempo O filho da pastora Angela O Graciano Está em Geneve É uma cidadezinha Perto de Geneve Ele conheceu Ele achou a cidade linda Ele está amando lá Está gostando demais Olha aqui A Débora Lima Está dizendo É verdade pastor Mesmo aqui em Macau É cheio de baianos Que vieram trabalhar E ficou morando aqui mesmo O baiano é assim O baiano vai trabalhar Se ele gostar Ele já fica lá Ele já leva logo a rede Armalades Pronto aqui Flávia Gonçalves Está dizendo Pastor Eu sou de Cruz das Almas E moro aqui no Rio de Janeiro Glória a Deus Deus abençoe Vamos trazer um louvor Com a banda A banda Da Valquíria Mendes Olha que lindo Milagre de porta fechada Eita Deus Tem milagre de porta fechada Para você Viu Kívia Amém Deus faz milagre de porta fechada Aleluia Eu receio Obrigado pela presença Viu Deus abençoe Deus está dizendo assim Vai ser de porta fechada Deus vai dar vitória com a 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 porta fechada Deus ali multiplicou Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As barrigas de cheiro e as redes fechou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se surpreendeu E Tsunamita fez um quarto pro profeta E aconteceu que seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada, o menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se surpreendeu Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe É Paracalmanjuri, Minaragai Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechar Olha aí Essa porta dá fofoca E dá contenda dentro do teu lar Fecha a porta daí Fecha ele E deixa a peus operar Pois ainda nesse ano Dentro da porta fechada Tem vitória pra tua casa Tem vitória pra tua família Tem vitória pra essa igreja Tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros Aleluia Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou o avião ventar E a porta fechada Deus se surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou o avião ventar E a porta fechada Deus se surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar, Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois ele usou pra fé, feliz deu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar, Deus lhe surpreendeu Oh, maravilha! Pensem eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Adore! E não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Jesus cuida! E pode o vento sobrar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá Quem pode adorar? Pensem eu que tudo pode e nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Diga nessa noite! Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá E pode o vento sobrar, a terra pode se alvar, mas os planos de Deus ninguém impedirá A luz de Deus, ninguém impedirá Ninguém, ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ei, ninguém Eita glória! 12 horas 10 minutinhos neste dia 1º de junho de 2024 Hoje aqui na cidade de Mossoró está acontecendo Uma festa mundana chamada Pingo do Meio Dia Agora é meio dia Dois grandes trios elétricos estão puxando milhares de pessoas Em pleno sol, rolando muita droga, muita cachaça É uma festa diabólica Onde Satanás impera no meio desse povo É verdade, a gente não pode mentir, porque é verdade A cada festa dessa que acontece anualmente aqui Acontecem muitas coisas que estragam a vida das pessoas Às vezes para o resto da vida Como assim, pastor? Muitas pessoas pegam AIDS Muitas pessoas são contagiadas por doenças incuráveis Muitas gravidez indesejadas E essa festa entra à noite, adentro, madrugada Acontecem muitos assaltos Muita violência Às vezes, quase todo ano tem muito esfaqueamento Muita briga, muita gente machucada E as consequências de uma festa como essa Elas são indescritíveis Porque depois de uma festa dessa Muita gente sai de moto embriagado Sai de moto de carro Bate, bate a moto Muita gente morre, quebra os ossos Os hospitais ficam cheios de pessoas todas quebradas O ano passado foi uma loucura Mas uma festa onde o diabo está comandando Não pode ter nada que se aproveite Mas infelizmente Esse mundo jaz no maligno E muitas pessoas gostam assim como o carnaval E outras festas mais Mas que é um movimento grande É É um movimento grande Onde vem pessoas de vários estados do Brasil para cá Até do exterior E você imagina que muita gente vem contaminada de AIDS Vem contaminada de sífilis Vem contaminada de outras doenças Transmissíveis e incuráveis E hoje em dia existe uma grande quantidade de mulheres Que não se preserva Conhece um rapaz Uma pessoa ali na festa E já se entrega Já mantém relações Já beija na boca E doenças transmissíveis pela saliva Pelo sexo Pelo pique das injeções de drogas E por aí vai É todo tipo de loucura que você pensar Casamento se acaba Noivado se acaba Os casais se separam Olha, é uma loucura É uma desgraça só Uma festa dessa Quando eu vejo muitos comerciantes Dizendo Não, mas é bom Porque traz dinheiro para a cidade Meu irmão Se você for botar na ponta da caneta O estrago é grande Porque onde o diabo está Onde o diabo impera A desgraça é grande Ninguém vem a me dizer Que carnaval A festa da carne A festa de Satanás Traz benefício para ninguém Que não traz O ano passado Quando começou a Covid 2020, não foi? Começou a Covid 2020 Várias pessoas Quiseram evitar carnaval E alguns prefeitos Não vai ter carnaval Fizeram carnaval Pouco tempo depois Estavam enterrando Um bocado de mortos Que morreram Contaminados pela Covid Houve uma Uma proliferação Muito grande da doença Do vírus E outros vírus E outros vírus mais Teve cidades Que ficou numa situação Tão caótica Que o Instituto Médico Legal Não tinha espaço Para botar cadáver Ficavam jogados no chão Jogados no chão Lá como se fosse Um bicho qualquer Porque não tinha lugar Para botar Pessoas enterraram Seus entes queridos Sem nem ver Eu lembro de uma família Muito próxima de mim Que os filhos choravam Dizendo Meu pai vai ser enterrado Eu não posso nem ver O rosto dele Então assim É tanta desgraça Irmãos É tanta coisa ruim Que por mais que a pessoa Queira justificar Uma festa como essa Que está acontecendo Hoje em Mossoró Ela não vai encontrar Palavras para justificar Porque na hora que ela disser Que é bom Porque traz dinheiro Para a cidade Mas junto com esse dinheiro Que esse dinheiro É amaldiçoado Todo dinheiro Que vem através De bebedeira Vem através De drogas Vem através De sexo ilícito Vem através É amaldiçoado Irmãos Aquilo que não vem Através de Deus É amaldiçoado E você pode Prestar atenção Que o dinheiro Amaldiçoado Ele não rende É o contrário Do que se pensa Não rende O que a gente vê aí É traficantes Vendendo drogas Destruindo milhares De famílias Na mesma hora Que eles tem Carro importado Tem mansões Daqui a pouco Fica sem nada Acaba tudo Por quê? Porque o diabo É devorador mesmo Ele acaba tudo Só que as pessoas Do mundo Por não conhecer Deus Elas não têm A visão Que nós Crentes temos Jesus disse Vos enviarei O consolador O espírito Da verdade E ele Vos mostrará Tudo Você imagine Nesse último carnaval Que aconteceu aí Agora Fevereiro Imagine quantas pessoas Estão doentes Presas Grávidas Sem saber Como é que vai fazer Quantas não praticaram Aborto Mataram suas crianças Em seus ventres Quantos casais Se separaram Quanta miséria Quanta desgraça Aconteceu Como é que a pessoa Vai dizer que uma festa Dessa é boa? Boa como, meu irmão? Pelo amor de Deus Como é que é boa? A Bíblia Sagrada Diz que Aquilo que é de Deus Não traz confusão As coisas de Deus É paz São cheios Dos frutos Do Espírito Santo Pastor, eu tenho um Conselho escrito aqui Leia esse conselho Pastor A irmã pediu Para não ser identificada E ela diz Preciso de um conselho Pastor Assisto o culto no lar Há pouco tempo Admiro muito Manifestar de Deus Em sua vida E ouço muitos conselhos Seus Aos irmãos E Eu preciso de um Eu e meu esposo Tínhamos uma pequena lojinha E fechamos Estamos em casa agora Porém as vendas caiu Para nos Ela colocou Para não ter loja física Que é difícil E eu sou cristã Pastor, convertida Porém Meu esposo Não Há pouco tempo Descobri que meu esposo Mexe com vendas De coisas ilícitas Se é que o senhor me entende E um dia falei com ele Bati de frente Sobre o assunto Disse E Até pequei nisso Dizendo Se algum dia ele fosse preso Eu não iria visitar ele Porém Isso não adiantou Fora a venda das coisas De nossa loja Faço meus bolos Doces Para ajudar Sobre a renda Porém Aluguel E algumas vezes Mercado Ele acaba usando Desse dinheiro Mas Deus conhece o meu coração Pastor Mas me sinto que Concordo com isso E penso que esse dinheiro É imundo Pastor Mas eu entreguei Isso para Deus Não falo mais Por conta De não brigarmos Me aconselha Pastor Por favor É Mais cedo ou mais tarde Ele vai bater de cara Com a lei Com a justiça Né Ele vai se ver Numa situação difícil Porque não há quem ande Fora da lei Para não ser pego pela lei Embora o diabo engane Diga que não Você é sabido Você sabe como proceder Você sabe como Seguir seu caminho Mas mais cedo ou mais tarde Ele vai se ver nisso E ao se ver Nessa situação Ele vai lembrar das vezes Que você o alertou Né Hoje existem muitos homens Vendendo drogas Né Vendendo contrabando Vendendo coisa errada Fazendo coisa errada Há pouco tempo atrás Uma irmã Me falou que Morava na casa Da sogra dela E a sogra tinha dado Um cômodo No final Como fosse uma garagem No fim da casa E o marido dela Montou lá Uma fábrica De uísque falsificado E ela crente E ele também crente Mas afastado da igreja E ele chamou ela Para trabalhar Na fábrica com ele Que era botar os rotos Aquelas garrafas E encher De outras bebidas Sei lá como é que ele fazia Sei que era falsificado E era um uísque caro E ele vendia aquele uísque E ela dizia Eu não vou fazer isso aí não Eu não vou fazer Ah se você não fizer Eu te largo Você pode me largar Mas eu não faço não Não faço não Porque você vai se dar mal com isso Resultado Meses depois Ele já tinha comprado Um carro bom Já tinha Prosperado Mas a prosperidade Adquirida com coisa errada Não vai longe Quando ela menos Espera a polícia Na casa dela A batida da polícia civil Junto com a polícia federal Prendeu ele Prendeu o irmão dele Prendeu Uma outra cunhada Cajada com o irmão dele E ela não foi presa Porque quando a polícia federal Chegou pra isso Ela tava trabalhando Numa lojinha Ganhando um salário mínimo E o delegado Da polícia federal Disse E a sua esposa Ele disse Não é minha esposa Trabalha numa loja E a polícia foi lá na loja Quando chegou lá na loja Cadê fulano? Ela disse Sou eu Aqui é a polícia federal Nós estamos com o seu marido Preso aí na viatura Ela quase morre Mas eu quero falar Com a sua patroa O seu patrão A patroa dela veio Ela trabalha com a senhora aqui Trabalha Tem carteira assinada e tudo Mas ela tá dando expediente Todo dia tá Quer dizer que nesses últimos meses Todo dia ela vem pro trabalho Pronto Isentou ela Ela está trabalhando Talvez se ela não tivesse trabalhando Tinha sido presa Ela disse Olha Ela foi visitar o esposo dela Trinta dias depois Ele ficou trinta dias incomunicável Porque a polícia Se investigou Ele tinha uma rede de distribuição Em São Paulo Desse uísque falsificado Prenderam todo mundo Trinta dias depois Ela foi visitar o esposo E quando chegou lá Pra visitar o esposo Ela disse pra ele Olha Se eu estivesse junto com você Quem ia cuidar dos nossos filhos? Quem ia cuidar dos nossos filhos agora? Quem é que ia manter nossos filhos? Mas graças a Deus Estou trabalhando Sua mãe não foi presa Porque não foi achado Culpa nela E eu tô trabalhando E com meu dinheirinho Estou mantendo nossos filhos Porque Como essa irmã Tá pedindo conselho Você deve alertar Seu marido Como essa irmã alertava Ela dizia Cuidado Você uma hora Vai se ver preso Uma hora Você vai pra trás Das grades Porque quem faz coisa errada Uma hora A justiça pega A justiça pode tardar Mas não falha E eu sei que tem mulheres Aqui me ouvindo Que estão com o coração na mão Só de ouvir eu falar Porque tem mulheres Crentes Eu já aconselhei Mulher crente Que o marido vendia droga E eu disse a ela Se prepare Mantenha distância Pra você não ser envolvida E se prepare Porque mais cedo Mais tarde Vai ser descoberto Foi tiro e queda Poucos dias depois Esse marido também Estava preso Porque coisa ilícita Ninguém faz Por muito tempo Não faz Por que não faz? Porque Deus disse Está na palavra dele Revelarei o oculto E o escondido Uma hora Vai acontecer É melhor Olha o que é Que a palavra de Deus diz A palavra de Deus diz É melhor um pão seco Com água Do que uma mesa Farta com problema Com contenda É melhor você ter O seu pouquinho Melhor você sentar Na sua mesa Só o seu cafezinho Com aquele pãozinho Sem manteiga Sem nada Mas você está em paz Porque aqui adianta A mesa farta E todo mundo Que chega na sua casa Você se assusta Pode ser a polícia Pode ser a lei Pode ser isso Pode ser o inimigo Isso não vale a pena Irmãos A vida é muito curta Não dá para viver A vida assim não Não vale a pena E outra coisa Vou dizer uma coisa Pega ainda do dinheiro Para complementar Ela disse Mesmo trabalhando Com a lojinha em casa Complementando com os bolos Mais para o aluguel O mercado Ele ainda pega Desse dinheiro Da venda ilícita Ela é uma mulher de Deus E queria que esse dinheiro Adquirido de forma ilícita Não fizesse parte Da manutenção Da família dela E você tem razão Minha irmã E é uma pena Que seu marido Pode não estar ali ouvindo Mas uma hora Ele vai se deparar Com a lei E aí O bicho pega Não aconselho ninguém A compactuar Eu acho muito errado Eu fui repórter policial Muitos anos Fiz muito trabalho De evangelismo De distribuição De material de higiene Pessoal Em cadeias Em prisões Em penitenciária E quando eu via Uma mulher Que ia fazer Uma visita íntima Para o marido Você pega Levando droga Eu dizia Mas camarada Mais sem cabeça Meu Deus Como é que o cara Já está preso E pega a esposa dele E obriga A pobre coitada A levar droga Para ele Levar celular Qualquer coisa Para ela também Ficar presa É muita falta De amor Rapaz É muita falta De respeito Mulheres Que muitas vezes Têm filhos Mulheres até Grávidas São presas Há pouco tempo atrás Uma pessoa Disse para mim Não toque mais Não toque mais nesse assunto Não Mas meus irmãos É uma realidade Que nós Pastores Nós temos que A Bíblia Sagrada Ela é um choque De realidade Na vida De qualquer um Por quê? Porque ela mostra O lado certo E mostra o lado errado Nós tivemos Nós tivemos casos Aqui em Mossoró Terríveis De pessoas Que foram machucadas Ficaram paralíticas Por causa de droga Depois insistiram no erro Foram presas Saíram E foram assassinadas Pelo narcotráfico Pessoas que eu Dei a oportunidade Eu dei a pão da vida Deu a oportunidade De ela mudar de vida Mudou por um instante Mas não quis Voltou para o mundo do crime Que terminou morrendo Assassinado Então assim Quem vive Num mundo desse Pode perder Sua vida A qualquer hora E além de perder Sua vida Perder a salvação Ninguém perde Por andar correto Andar direitinho Fazer as coisas lícitas Fazer as coisas certas Porque você fazendo As coisas certas Já está correndo risco E você fazendo As coisas erradas Há pouco tempo Atrás agora Foi assassinado Aqui em Mossoró Não tem nem um mês Eu acho Um rapaz Que frequentou Nossa igreja Que foi baterista Da nossa igreja E uma cena Que marcou a minha vida E a dele É ele em cima do muro Onde eles pulavam Para usar droga Eu, irmão Rejane E outros irmãos Chorando Fulano Vou dizer o nome dele Não para da família dele Não gostar Fulano desse daí Você lembra disso? Era perto da igreja A nossa igreja Era aqui Ali onde é de frente Onde é hoje A igreja aqui É aqui do lado Com a casa E depois dessa casa Um muro Que eles pulavam Para usar droga Ele estava se drogando Lá dentro Quando ele Estava voltando Me chamaram Eu saí da igreja Estava tendo culto Eu vi Fulano Não faça isso Com a sua vida Não Venha para cá Venha Vamos para a igreja Aqui Venha E a gente começou A chorar Porque a gente Queria muito bem A ele Ele deixou de usar droga Um tempo Feio para a igreja Tocava bateria Um baterista De primeira Quando foi agora Por último Ele estava congregando Numa igreja De uma pastora Amiga nossa Que eu também não quero dizer O nome Porque tem A pessoa não gosta Você falar os nomes Ele na igreja Ajudando a pastora E tocando bateria Para o mundo Tocando em festa Tocando em tudo Resultado Quando foi um dia desse Ele vinha de madrugada Crivaram ele de bala Mataram ele É lamentável Porque Deus Deu a oportunidade Mais de uma vez E o pai dele Já tinha morrido Assassinado pelo tráfico O pai dele Morreu na frente Da mãe dele Matado pelo tráfico Então é como se A palavra de Deus Ela vai nos dizer Lá em Segunda crônica Capítulo 4 Versículo 4 Que o Deus Desse século Que é o diabo Cegou os olhos Dos incrédulos Para que não veja A glória de Deus Resplandecida Em Jesus Cristo Ele cega Porque a pessoa Está vendo Que aquele caminho É um caminho De morte É um caminho De sofrimento É um caminho De perder a salvação E a pessoa Prossegue nele Prossegue naquele caminho Pessoa sabe Que mais cedo Ou mais tarde Vai bater de cara Com a morte Vai bater de cara Com o crime Vai bater de cara Com a cela fria Sabe com as grades Diante dele Tirando a liberdade E não é fácil Irmãos Porque nós Pastores Pregadores Da palavra De Deus Quem prega Flores E não prega Os espinhos Está errado Tem que pregar As flores E os espinhos Como é que eu vou dizer Tudo bom Tudo beleza Não meu irmão Eu tenho que dizer O que é que o diabo faz As artimanhas dele As estratégias dele Para enganar Porque um dia Ele também me enganou E glória a Deus Que Deus me tirou Desse mundo do pecado Mas a pessoa Tem que abrir os olhos E o que eu observe Pastor É que Deus E me desculpe Estar falando assim Porque você está Num culto aqui E um culto É para cultuar a Deus E nós cultuamos a Deus Com a verdade Porque Jesus disse Eu sou o caminho Sua verdade Sua vida Você presta atenção Que as coisas Que o diabo dá Olha como é que ele dá Uma pedinha de crack Você fuma Fica podre Porque o bicho Fedorento Dá molesta Peso do negócio Fedorento Maconha Fedorento Cheirar cocaína Fica doido Pirado Aquilo entra de nariz Adentro Sobe para o cérebro A pessoa fica maluca Olha as coisas Que ele dá Ah, mas o diabo Também dá carro Dá, mas você não pode andar É diferente Eu ando no carro Da igreja Mas eu vou Para onde eu quero Sem medo Dirijo Paro no mercado Desço Faço minhas comprinhas Vou para a igreja Faço meu culto Mas quem anda no crime Assustado Não pode ver um giroflexo A polícia Já se esconde Então você não desfruta O diabo não dá Para você desfrutar Ele não te abençoa Para você gozar Daquilo Que ele te deu Né Você veja por exemplo O relacionamento De uma mulher Com um traficante Com um usuário de droga Olha como é tumultuado Olha como é difícil Só anda escondido Só anda com medo Só anda com violência É diferente De uma pessoa Que vive na presença De Deus Por isso Por isso Que lá em Isaías capítulo 1 Versículos 18 e 19 Deus diz Ainda que teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei branco Como a mais alva lã Ainda que sejam vermelhos Como carmesim Os tornarei branco Como a neve Se ouvires o que eu te digo Comereis o melhor Dessa terra Deus está dizendo assim Se você me ouvir E fizer a minha vontade Você vai viver bem Por isso que em Jeremias 29 e 11 Deus diz Eu é que sei Os pensamentos que tenho A respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para vos dar o que vocês desejam Olha como é bonito A pessoa quando está cega Não vê isso A pessoa quando está cega Ela quer enricar Do dia para a noite Vendendo droga Roubando Pintando Bordando Engandando Tomando Dos outros Sem se preocupar Que aquilo que ela está tomando Vai fazer falta Para a família De quem ela tomou Ela quer enricar E essas coisas Que ela vai adquirir Vai adquirir com maldição E não será feliz Ah, mas o crente Pode demorar a receber Pode, mas ele vai juntando E é abençoado Deus vai multiplicando Deus vai fazendo Tudo dele é abençoado Por isso que a palavra de Deus Diz que o devorador Toma tudo De quem é do cão Ele toma O cão lhe dá uma bandeja Que quando você começa a comer Ele lhe mata É como se fosse uma armadilha É, minha irmã Mas eu quero aconselhar As mulheres Que tem marido Andando No crime Fazendo o que é ilícito Fazendo o que é errado Lembre-se Não esqueça Da missão Que Deus lhe deu A missão Que Deus lhe deu Foi Que você estaria À frente dele Gênesis capítulo 3 Que você era A disjuntora E auxiliadora E como a disjuntora E auxiliadora Você tem que avisar ele Você tem que dizer Olha Uma hora você vai se dar mal Não faça isso Uma hora você vai se dar mal Pra quê? Pra ele ficar esperto Porque no dia que ele se der mal Ele vai dizer Rapaz, eu Eu me dei mal Porque eu fui teimoso Mas minha mulher me avisou Ele vai dizer Deus usou minha mulher Pra me avisar Tem que avisar Bom amigo É aquele que avisa Essa é a verdade Irmãos É verdade E a função da igreja É pregar a verdade É falar a verdade É abrir os olhos Pra verdade Eu tinha uma irmã De ti eu não tenho ainda Que ela está viva Graças a Deus Irmã na fé Não é irmã de carne Irmã na fé Aqui de Mossoró O marido dela Comprou um carro roubado Comprou um carro roubado O carro foi roubado E ele comprou Por dois mil reais o carro Carrão Quando chegou em casa Ele contou pra ela Ela Como é que você comprou esse carro? Ela sabia quanto ele ganhava? Não Porque É um esquema aí Um esquema Ela Que esquema é esse? É um esquema assim Esse carro foi roubado Nisso o estado lá Onde o carro tinha sido roubado Comprou dois mil Eu vou tentar clonar ele Vou tentar Tirou as placas Botou outras placas Quando foi um dia Ela pegou a bibliazinha Pra ir pra igreja Ela caminhava mais ou menos Um quilômetro Pra ir pra igreja Ele disse Vou levar você Ela disse não Você vai me levar Pra casa de Deus Num carro que eu sei Que é roubado Ou não De jeito nenhum Deus me livre Não vou não Ia pro mercado? Não vou Eu não vou andar nesse carro Ah, mas você não sei Não, não vou andar nesse carro Olha, não adianta Você querer andar num carro roubado Me pegar que sou uma serva de Deus Faço parte do ciclo da oração da igreja Pra depois eu estar envergonhada? Não Bota isso fora Entregue isso Abandone esse carro Deixa um bilhete Entregue a polícia Que a polícia acha o dono e devolve Saia disso Pelo amor de Deus Ele não ouviu ela Pouco tempo depois Ele estava preso A irmã Agiu certo? Agiu certíssimo A mulher tem que acompanhar Seu marido Mas se ele tiver É certo A mulher O marido É o cabeça da mulher Está escrito na palavra Não está? Efésios capítulo 5 Deus vai dizer Que a mulher Seja submissa Ao seu marido Obediente a ele Mas se ele for um homem equilibrado Se ele for um homem doido Que se mete com crime Que se mete com coisa errada Que se mete com golpe Ela não tem que obedecer a ele não Porque ela é uma serva de Deus Não, isso aí eu não faço não Ah, mas Você não está fazendo a coisa certa E eu não vou seguindo os seus passos Porque você é meu marido Não vou Claro que não Se a mulher é crente Está sendo usada por Deus E o marido está sendo usado pelo diabo Ela não deve a obediência a ele Por quê? Porque primeiro na vida dela está Deus Em primeiro lugar é Deus E muitas mulheres Têm salvado os maridos Tem tanta mulher Que já tirou o marido de precipício Mulheres Que foram mulheres de Deus Na vida dos seus maridos Que o marido queria fazer alguma coisa errada Ou fez E ela se opôs E ela botou o pé mesmo na frente E disse Não aceito Não quero Não pode ser assim Né? A irmã Fabiana Maria está dizendo Ninguém às vezes Pastor gosta de ouvir verdades Porque dói Mas a verdade é o certo É claro Tem que ser a verdade é o certo Né? A verdade é o certo Um dia Aqui em Mossoró Viu? Uma irmã O marido metido a brabo Valente Nevoso Ia sair de casa com raiva A mulher disse Homem não vá não Fica um pouquinho Vamos orar Vamos orar para passar essa raiva sua Não Porque não sei o que Ele ia brigar com não sei quem Ele saiu Quando chegou naquele sinal do 30 ali Ele desesperado avançou o sinal Deu encostado no carro de um rapaz O rapaz desceu do carro Chegou com um revólver assim na cabeça dele Puxou o dedo Tá 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 Quatro vezes bateu o catolé A gente já bateu o catolé Não saiu a bala E o cara foi Ah você não morre não desgraça Pegou o carro Foi embora Ele voltou para casa Chegou em casa chorando Pedindo perdão a mulher Chorando Pega abraçado Com um casalzinho de filho dele Dizendo eu poderia estar morto agora Poderia estar morto Porque eu não te ouvi Eu era para ter ficado em casa Ou seja Deus mostrou para ele Que ela estava certa É outro conselho que eu quero dar Se você vai sair de casa E seus nervos estão na flor da pele E você está com raiva Não saia Fique em casa Humilhe-se Debaixo da mão de Deus Ajoelhe Peça perdão Espere Seu estado emocional Se normalizar Para você sair Porque você sai desse jeito Topa com um Que está pior do que você Vai acontecer o que? Uma desgraça E não é isso que Deus quer para a sua vida Esse homem A irmã contou para mim Ela me contou Que ele abraçado com ela Chorava e dizia Eu agradeço a minha vida A Deus em primeiro lugar E a você Porque eu sei que quando eu saí Você ficou orando E aquele revólver Não disparou O cara puxou o dedo Quatro vezes Assim com a arma Na cabeça dele Você não morre não Desgraça Pegou o carro Foi embora É uma realidade Mas é a verdade A verdade pode até doer Mas ela é verdade Aqui em Mossoró No Rio Grande do Norte No Brasil Na China No Paraguai No Uruguai Nos Estados Unidos Na Rússia Onde for Ela é a verdade A vantagem da verdade É que ela nunca acaba Ela é a verdade E onde houver mentira Ela derruba A verdade Onde tiver mentira Ela derruba Eu não posso Como pastor Dar um conselhinho Não Faz assim Não É a realidade aqui Para que a situação é essa Escute o que eu estou falando Porque eu estou falando Baseado em vivência Eu já tenho 64 anos de vida Vivência de vida Experiência E conhecimento de Deus Porque eu tenho intimidade Com meu Deus Eu sirvo a ele 24 horas por dia Vive para ele Então eu sei O que eu estou dizendo Eu estou aqui Para orientar A igreja Que me segue Amanhecer o dia Está com raiva Estou com raiva Estou Estou Muito bem Então está na hora De se ajoelhar agora Porque quando você se ajoelha Você sabe que tem alguém Que está acima de você Quando você se ajoelha Você está se prostrando Você está reconhecendo Que Deus é maior do que você Então quando você se ajoelha Essa atitude de submissão Essa atitude de humilhação Perante Deus Você já marca ponto Com Deus aí Você se prostrou Diante dele A Deus Acalma meu coração Coloca meu sistema emocional Em ordem Deus Tira de mim toda essa raiva Todo esse rancor Tira de mim isso Tira de mim aquilo Quando você está dizendo Tira de mim Você está dizendo Deus Eu preciso que o Senhor Entre aqui Em mim E arranque de mim Aquilo que pode me levar A morte física E eterna Eu quero viver Debaixo da tua glória Eu quero viver Debaixo do teu poder Eu quero ser submisso Ao Senhor Porque o Senhor É tudo na minha vida Aí Muda tudo Eu digo isso a vocês Eu estou ensinando a vocês O que eu vivo O que eu vivo Eu sou pastor Mas eu tenho momentos De raiva também Tem Tem momentos de ira Tem coisa Que me tira o equilíbrio Tem notícias Que chega Que mesmo sendo Homem de Deus A ver Bum Quer explodir A velha criatura Está bem aqui Olha A velha criatura Está aqui no gogó De todos nós aqui Qualquer coisinha Ela quer sair E aí é a hora de você Orar E ela retorna E você mostra Que sou nova criatura Em Cristo Jesus E você só vai conseguir isso Com humilhação O princípio da sabedoria É se humilhar Debaixo da poderosa mão de Deus Diz a palavra Quando você faz isso Deus lhe acalma Já teve um momento Já teve um momento Na minha vida Que eu fiquei Uma manhã inteira Em casa Eu tinha que sair Eu tinha coisa Para resolver Mas eu disse Eu não vou desse jeito Deus Eu não vou Olha Não boto o pé Fora de casa Do jeito que eu estou Não vou Eu só vou Quando o senhor For na frente E do jeito que eu estou O senhor não vai Então como eu sei Porque lhe conheço Sei que o senhor Não vai comigo desse jeito Então eu não vou Fiquei ali Pronto Vou ficar aqui Chazinho de camomila Oração Pedindo perdão Me controla Me Daí a pouco Você está um anjinho Aí Deus diz Agora vamos Vamos orar Vamos orar E pedir a Deus A cura Das pessoas Que estão enfermas A cura Daqueles que estão Doentes na alma Daqueles que estão Feridos Dos que estão Precisando realmente Da provisão De Deus Da providência Pega o seu azeite Vamos consagrar E nesta oração Vamos pegar assim O azeite E oferecer Pai Consagramos a ti Este azeite Deus A tua palavra Diz que ele é Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E consagrado a ti Ele se torna poderoso E o nosso pedido Deus É que o senhor Estenda a tua mão Santa agora Sobre todo este azeite O que está Nas minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo E derrame Sobre ele Pai O teu poder Para curar E para repreender Todo o mal Pai querido Deus amado Que todas as vezes Que esse azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Que seja Para a glória Para a louvor Do teu santo E poderoso nome Nós pedimos Meu pai Que o senhor Abençoe Os nossos Dizimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que sustenta Esta obra Com amor E com carinho Abençoe Os que tem Votos E propósitos Com a casa Do pai Com a igreja Pão da vida Abençoe A todos Que tem o desejo No coração De abençoar Esta obra Porque tudo Deus É para a honra E para a glória Do teu santo E soberano nome E é isso Que nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Amém Ao fazer Essa oração Eu quero contar O testemunho Da irmã Lurdinha A irmã Lurdinha Ela estava Com problema De nervo Que é Uma doença Ela disse o nome Da doença Eu não me lembro Chama-se Movimentos Involuntários Ou seja Ela pegava A colher Para comer Ia botar Na boca Despejava Ela pegava Um copo Para beber água Ia levar na boca Quando a fé Tremia Botava aquilo Jogava fora Aquele copo Sem querer Jogava no chão Quebrava E ela estava Fazendo um tratamento Com choques Botava eletrodos nela Dava choques Muitos choques Ela levou E não resolvia o problema Ela disse Eu estava sentada Assim Quando a fé Minha mão começava Fazendo movimento Que eu não tinha controle Sobre meus braços E minhas pernas Estava com dificuldades Para andar Para me alimentar Para meu almoço Minhas coisas Já tinha uma pessoa Fazendo Que eu não conseguia Mais fazer E um dia Pastor Na oração de cura Eu peguei o azeite Passei nos meus braços Passei nas minhas pernas Passei na minha testa Na minha nuca E pedi a Deus Se me curasse E a partir daquele dia Eu fiquei totalmente normal Eu estava tomando Cinco medicamentos diferentes E fui no médico E o médico Viu meus movimentos Fez alguns testes comigo Peguei isso Escreva Eu escrevia meu nome Como antes Sem problema nenhum Que coisa que eu não conseguia fazer E ele disse Realmente você foi curado Foi Deus E nós vamos orar agora Porque nesta oração de cura O Senhor Jesus Ele Ele Jesus Tem curado muita gente Glória a Deus Nós vamos orar mais uma vez Para que Deus cure A sua enfermidade Seja ela qual for Amém Porque nós oramos Irmãos Tomando posse da palavra Jesus disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que meu Pai Seja glorificado Ele disse Em meu nome Expulsarão os demônios Empurão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Então nós estamos aqui Com a nossa imposição De mãos Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Nós queremos pedir A cura Deus De todas as pessoas Que estão agora Orando conosco Ao vivo E os que vão orar Posteriormente Assistindo a gravação Deste culto no lar Deus Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do teu cordeiro Nós pedimos Que todas as enfermidades Sejam curadas Para a honra E para a glória Do teu santo E soberano nome Cura meu Deus As dores do corpo Cura meu Deus As dores da alma Cura da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Cura Senhor As dores nas pernas Na coluna Nos joelhos No tornozelho Nos quadris Dores no estômago Cura a úlcera Senhor Cura as doenças Do coração Do fígado Do pâncreas Dos rins Cura Deus Teus filhos E filhas De qualquer enfermidade Porque não há impossível Para o Senhor Restaura completamente A saúde Do teu povo E abençoa A vida familiar Abençoa Deus A vida financeira Abrindo portas Para o teu povo Prosperar Pai É para a honra E para a glória De Deus Nosso Pai Que nós pedimos Em nome de Jesus Todos dizem Amém 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 igreja Amém Que sábado maravilhoso Glória a Deus Queridos amados Que a glória De Deus O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje e sempre Amém Pense sempre E coloque no seu coração Faça todas as coisas Naquele que me fortalece O querida Rosane Josemara Vera Freire A Silvânia Silvânia Lima Silvânia Silvia Querida Thelma Maria Luciana Oliveira Fabiana e Família Adjane Cadê a Tassiana? Valderes Azumira Cremilda Elis Regina Mara Miranda Oi Elisângela Ednei Denise Araújo Célia Santos Povo de Deus Bora declarar né Que Jesus é Lindo Quero dizer Para a irmã Micarla Ela está dizendo Que está pedindo A cura dela De um mioma Precisando de uma cura Estou com mioma E eu tenho medo De cirurgia Pois Jesus vai fazer Em nome de Jesus Viu? Receba a cura Micarla Em nome de Jesus Senhor cura tua filha Pai Dá ela esse testemunho E a nós também Para a glória do teu nome Nós vamos agradecendo aqui Só a irmã Cristina Pão da vida Oi Cristina Deus abençoe Cristina Sua vida Deus abençoe a irmã Natalícia Aparecida da Silva A Nath A Lizy Brandão A querida Kaline Guedes Deus abençoe Kaline Ana Rita Ribeiro A paz Deus abençoe a sua vida E Clevinha Sobrancelha Top das Galáxias Bom final de semana Deus abençoe Lembrando que domingo Agora tem dois cultos De Santa Ceia Um começa às quatro e meia E o outro às sete e meia Venha cear conosco Pastor eu estou longe Não tem problema Prepara aí na sua casa O vinho ou o suco de uva Com o seu pão Que é o corpo de Jesus E na hora você ceia conosco Tá bom Fica na paz Beijo Um abraço Nas ovelhinhas Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Nossas moderadoras Obrigado por ter estado conosco Durante toda esta semana Fazendo a obra de Deus Fazendo a obra de Deus conosco Deus é que recompensa vocês Por essa dedicação Por esse amor E por esse carinho Para com o ministério Pão da vida Para com a igreja do amor Obrigado Tchau gente Beijo Inscreva-se no canal Deu seu like A compartilhar Cantar, cantar Amar, amar Amar, amar É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo